Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão! Se você já me conhece, bora que bora! E hoje deu na tela do Careca, mostrar pra vocês uma vanzinha linda, pequena, compacta, no jeito Já vou apresentar a escavalela aqui pra vocês daqui a pouco, show de bola! Mas antes eu quero falar da nossa comunidade no WhatsApp, é! Agora a gente tá com uma comunidade no WhatsApp, como você faz pra acessar o link? Penúltimo link aí, no descritivo você clica lá, vai direto pra nossa comunidade Lá também vai estar o telefone, que nós vamos colocar você em contato pra falar com ele E levar essa van, tá filé! Eu já vi essa van, tá show! Não tem pra ninguém, só por isso só, já vale aquele joinha? Se inscreve no canal, pra se inscrever no canal de graça não paga nada? Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar! Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba! E se vocês comentarem, vocês sabem! Eu respondo todo mundo, não deixe ninguém no WhatsApp! Beleza? Então é isso galera, chega de blá blá blá, solta na vinheta! Caramba, voltamos hein! Como é que é teu nome? Rafael! Ô Rafael, me fala uma coisa, que vai essa? Essa aqui é uma Renault Master 2017 H1L1, é um carrinho top pra viajar 4 pessoas e dormir 2, bem confortável! Dormir 2, bem confortável, bacana! É, outra coisa, ela tá, quantas pessoas ela tá homologada lá por casa? Ela tá homologada no Detran pra 4 pessoas! 4 pessoas? 4 pessoas viajam nela confortavelmente com um cinto lá atrás! Que bacana, show de bola! É, você falou pra mim, você falou pra mim que ela, que ano que ela é? 2017! Qual que é a minha, você lembra? 243 mil! 243 mil! Vamos mostrar ela então! Ó, vou engatar uma quinta aqui! É o seguinte, se eu esquecer alguma coisa, você me mostra, beleza? Você me fala, tá? Bora! Bora então! Tamo junto! Eu tô vendo que ela tem um toldo aqui, né? Tem um toldinho manual! Ela tem um toldo manual, aqueles que manivelado... Isso! Você tem ideia de quanto que vem pra frente aqui ou não? Tem 2 metros e 20 pra frente! 2 metros e 20 pra frente! Bacana! Ó, seguinte, aqui fora ela tá toda muito bem plotada! Tem uma televisão, vai vendo! Deixa eu fechar aqui pra gente dar uma olhada nos pneus dela! Ó, os pneus dela tá borrachudão, hein, velho? Pneus em off-road, bem novinho! E outra coisa, rodado simples! Exatamente! Não paga mais o pedágio! Um pedágio só! Um pedágio só! Paga normal, paga normal! Ela tem entrada de energia aqui! Alimentação de energia! Alimentação de energia externa! Essa saída aqui, do que que é? Essa aqui é do ar-condicionado, da máquina de ar-condicionado! Ela tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado split! Vamos mostrar daqui a pouco! 9 mil BTO! Ó, e aqui, o que que é? Essa aqui é a ventilação aqui do micro-ondas e do frigobar que tá aqui dentro! Bacana! Show de bola! Vocês tão vendo que ela tá toda plotada, rosa dos veitos! Ela tem o que lá em cima lá? Um bagageiro? Lá em cima é um bagageiro, baga, barra, rack! Bagageiro, barra, rack! Você pode ficar sentadinho lá em cima com a sua cadeira de praia também! Olha isso, que legal, galera! É pequenininha, compacta! Vem comigo! O pneu da frente tá igual, hein! Ó, é o seguinte, deu na telha do careca, não esconde nada! Mostra tudo, não esconde nada! O que que tá faltando aqui? Faltou uma pecinha aqui, mas a gente vai repor! Você tem essa peça aí? Já tem a peça, tá na fábrica! Tô de olho em você, hein! Que o pessoal sabe que eu não escondo nada! Ó, a lataria dela tá boa, galera! A lataria dela tá boa, essa renozinha tá da hora! Vamos continuar! Vocês tão vendo aqui do lado do cara? Que bonitinha, né, cara? Deixa eu afastar aqui pra vocês verem! Olha que bonitinha que é! Ela é compacta, danada! Cabe em qualquer lugar e a casa completa! O que que tem aqui em cima? Aí é a placa solar dela! Placa solar, lá em cima ela tem placa solar? Ela tem placa de quanto? Tem uma placa solar de 155 watts! Que legal! E bateria, você tem quanto? Tem uma bateria de 150 amperes! Isso! E você tem quanto de água pra tomar banho e lavar a louça? Água pra tomar banho 80 litros, de dejeto 70 e de água servida 70! Caramba! Bastante, bastante fácil! Bastante mesmo! Bastante fácil! Ó, tem mais saída de ar aqui e saída de ar lá em cima! Você lembra do que que é? Cara, aqui é banheiro, né? Banheiro! Na verdade, aqui dentro tá o aquecedor de passagem dela! Ah, vamos mostrar! Vamos mostrar! Que diesel que ela usa? Ela diz, eu uso o diesel S10! S10 que é mais purinho, não tem problema de ficar engasgando nada! Não, e pensa na economia desse carro, careca! Quanto? Faz na média de 12 a 13 por litro! Tô falando sério! É verdade mesmo? Só pra te ter ideia! Ó, presta atenção, hein, bicho! Nós vamos colocar isso aí na capa e na tumba, hein! Só pra te ter noção, tá? Ó, nós estamos aqui na Expo Trade, aqui em Pinhais! Ela veio de Criciúma até aqui, rodou 600 km com um pouquinho mais de meio tanque! É, ele falou Expo Trade, mas nós estamos aqui na Expo Motorhome! É! Nós estamos aqui na Expo Motorhome, galera! Depois, se você não assistiu o nosso vídeo, eu não sei se vai dar tempo no card! Se vai dar tempo de estar no card! Se não tiver, eu vou colocar aqui! Vamos continuar! Olha aqui as janelas dela, que bonitinha! Linda, 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 linda! Tem mais uma saída de ar! Eu quero, será que a gente consegue abrir essa parte de trás, ó? É que eu puxo ela pra frente? Você consegue? Puxa ela um pouquinho pra frente, então! Pra gente poder mostrar aqui atrás direitinho pra galera! A gente já vai aproveitar e veio aqui e dar uma olhada no painel, ó! Ligou! Bateu, pegou! Olha lá! Nem parece que é diesel o motor, parece que é carro comum! Olha lá! Tá bom! Já deu! Já deu! Daqui a pouco vamos aproveitar pra mostrar o painel! Solta tudo aí, ó! Como é que ela tá bonita, ó! Olha os bancão dela, que legal! Banco giratório do lado de lá! Banco giratório do lado de lá! Vamos mostrar, ó! O painel dela, ó! O KM, hein! O KM dela, não sei se apareceu aqui, não apareceu! Tá ligado o ar! Tá ligado! O ar tá ligado! Tá gelando mesmo, gente! Aqui ela tem aqui um multimídia! Eu já vou mostrar depois por dentro ali! Eu vou mostrar! Pode desligar! Pode desligar! Por causa do barulho que ela fica vazia! Esse barulhinho vai acabar incomodando a galera! Desligou! Vamos lá dar uma olhada lá nela! Mostra aqui atrás! Já vimos que tem uma... Já vimos que tem uma escada aqui que sobe lá pro deck! Olha que bonita! Olha que legal! É um porta-treco gigante pra guardar aqui os cabos! E ela acompanha a mangueira também, tá? 20 metros de mangueira pra... 20 metros de mangueira, galera! Vocês já ganharam 20 metros na faixa aí, ó! Vai ver! Aqui tá tudo muito bem forrado! E se você quiser aproveitar esse espaço aqui, dá pra fazer coisa também! Você vai fazer o seguinte! Me fala uma coisa! Eu quero saber! O que é isso daqui? Luz do porão! Aqui é uma luz do porão aqui pra dentro! Olha que legal! Vamos ver! Será? Será? O inversor tá desligado! Ah, tá! É o inversor! Ah, ela usa um gás pequeno aqui, ó! Usa um P5! Já tá cheio! Um P5 já vai cheio, hein? Já vai cheio! Ó, bastante espaço, hein, cara! Olha lá! Vai lá pra dentro! O que é isso aqui? É um sombreiro de praia! É um sombreiro de praia! Vai junto? Vai junto! Olha! Eu vou pro sombreiro de praia também! O Delatelio do Careca chora por você! Eu tô vendo aqui, cara! Que ela tá toda muito bem vedada! Ali pra dentro ali é armário? Não, ali é a parte elétrica do carro! Ah, fica tudo? A gente acessa por dentro? Tudo acessa por baixo do colchão! Então vamos dar uma olhada depois! Ó, dá pra por aqui, não? Deixa eu ver! Por lá, por lá, por lá! É, só que tem que desmontar! Não, não, vamos mostrar! Vamos mostrar o acesso! Ó, galera! É o seguinte! Vocês viram aqui atrás? Ela tá muito bacana! Tem uma TV ali! Já veio um spoiler ali! Já tem uma TV ali! Tem duas TVs que eu já vi já nessa vanzinha! Ó, aqui vai ter um inversor aqui, ó! Entrada a... Uma tomada aqui de 220 que vem pelo inversor! Show! Tem mais tomada aqui, galera! Tem uma 127 e aqui tem uma 220! Olha que legal! Tem essa tomada aqui! O nosso inversor, cara, é que é quadribande! Então não interessa o local que você tá, ele é automático! Se você plugar no 110, ele funciona! Se você plugar no 220, ele funciona do mesmo jeito! Top dos top! Não precisa alterar nenhum tipo de disjunto ou nada! Tudo automático! Isso! Mas é... Mas a... Bom, vamos seguir! Mas ela tem a placa solar vai carregando! Vamos seguindo! Vamos mostrar aqui! Abre a porta da casa! Motorhome é igual a casa de japonês! Nunca entra calçado, ó! Vamos fazer as honras da casa! Vamos fazer as honras da casa! Que é o seguinte, ó! Tem uma lâmpada aqui fora! É igual a lâmpada que eu tenho lá por porinho! Essa lâmpada é boa! É boa! Ela acende bem pra caramba, ó! Você vai ter aqui uma televisãozinha! Isso daqui é bom pra quem tá começando, hein! Poxa! É um carrinho perfeito pra quem tá começando! Meu senhor do céu! Eu já tô gostando dessa brincadeira aqui, ó! Vou entrar no motorhome! Esse piso aqui é o piso laminado! Isso aí! E ela deve estar feita... O isolamento dela deve estar bem feita! O isolamento térmico muito bem feito! Então vamos mostrar esse isolamento térmico, ó! Aqui antes de entrar, tem um monte de luz! Um monte de luz! Aqui tem os painéis aqui que deve dar os... Os painéis de água, né? Nível de água, os níveis de água! Vamos entrar! Entramos na verradinha! Deixa eu tirar meu chinelo! Eu não gosto de entrar de chinelo! Ó! Aqui, você vai acessar o painel dela! O painel dela tá bonito pra caramba! Vocês já viram aí, ó! Ela tá muito bem... É bem feitinha! Você vai ter ali pra carregar o seu celular! Enfim, porta-copo! Diferente! A Renault... A Renault faz um acabamento muito bacana! Tá de parabéns! Aqui tem um negócio aqui que eu não posso falar o nome! No canal! Tem um outro desse aqui que eu também não posso falar o nome! Todo mundo conhece o nome! Mas não precisa falar! Mas não pode falar, né, gente? Não... Senão o YouTube me quebra! Ó! Vamos mostrar! Ela é bem compacta! Ela é teto baixo! Porém, filma eu aqui, ó! Ela é teto baixo, galera! Porém, eu tenho 1,70m! Eu acho que tem 2cm ou 1cm ainda! Eu ficaria em pé! Com 1,70m eu ficaria em pé aqui dentro dela! Obrigado! Vamos continuar! Nós vamos ter a pia e nós vamos ter o fogão! E aqui, ó! Nós vamos ter um monte de armário no puxiloca! Aqui é um armarinho! Aqui acho que é... Tudo armarinho! Tudo armarinho, ó! Esse aqui vai com a gaveta! Tem até o copinho junto! É! Vai o copinho junto! Aqui nós vamos ter aqui embaixo, ó! O micro-ondas! Vai ter mais um armário lá embaixo! Aqui em cima nós vamos ter mais um armário! Vamos abrir? Pode abrir! Olha lá! Mais um armário! Bonita pra caramba! Que ela tá tudo com um sistema de arredondado! Já tudo no sistema arredondado! E nós vamos ter aqui, ó! Mais um armarão! Bacana pra caramba! E a geladeira! A geladeira dela, como é que ela tá funcionando? No 220! No 220! Tá no inversor? No inversor! No 220! Aquele inversor que você falou lá, né? No GW4000! Tá! E nós vamos ter aqui, ó! Desse lado de cá, nós vamos ter aqui o controlador da placa, tá? Que vai controlando a placa! Vamos ter aqui a cama que nós falamos! Essa cama dela, você lembra quanto que tem? 1,80 por 1,30! Ó! 1,80 por 1,30! Tem outra televisão aqui, um porta-nicho! O ar-condicionado dela tá aqui em cima! Que eles deixaram tudo muito bem arrumadinho! Aqui do lado, esses negócios do lado aqui, é mais alguma coisa pra guardar? Não! É só... Acabamento! Vamos tirar aqui, eu quero acessar aqui, ó! Porque aqui parece que tem uma mesa aqui! Eu seguro pra ti, tu levanta ali! Vamos fazer aqui, ó! Aí tem uma mesa! Aqui tem uma mesa? Tem uma mesa aí! Consegue levantar assim? Isso, ela consegue e ela trava aí! Ela trava? Eu acho que a trava não tá aí, mas... Ah! Ela tem uma trava aqui, ó! Isso, ela fica nessa altura aí! Entendi! Ela tem uma trava, mas a trava não tá aqui! Tudo bem! Mas a gente põe a trava! Tá! Não, não esqueça a cabeça não! Eu vou acessar, vamos mexer em tudo que eu consegui! Vamos fuçar, ó! Aí tá a parte elétrica! Aqui tá a parte elétrica! Vamos levantar aqui! Caramba! Os caras esconderam bem a parte elétrica! É a porta em cima da porta, velho! Ó! Aí! Vamos ver se o pessoal consegue! Ó! Nós vamos ter aqui a bateria, os disjuntor, tudo bonitinho! Os meninos fizeram bem escondido aqui os negócios! Mas tá bem feita, hein? A parte elétrica dela, viu? É bem feitinha! É bem feitinha! Os disjuntor ali, ó! Eu gostei! Uma bateria amoura! Então tá bom! O inversor deve estar aí por baixo! Tá aqui embaixo! Tá aqui! Ah! O inversor tá lá embaixo, ó! Vamos lá! Ó o inversorzão lá! Gigante! O GW de 4.000! O GW a galera já conhece! É um negócio muito bem feito! E tem pra ninguém! Bacana! Vamos mostrar agora aqui! Eu quero mostrar o banheiro! Aqui vocês vão ter... Já mostrei aqui! Vocês vão ter a pia, né? Pra lavar a louça! E o banheiro! Ó o banheiro dela que legal, ó! Olha aí! Eles têm, ó! O banheiro deles é fixo, cara! Não é porta-pote não iluminado deles! Um baita de um espelhão! Gigante! Aí dentro tá o aquecedor de passagem! Aqui dentro tá o aquecedor de passagem, ó! Ele já deu um spoiler! Olha lá, ó! Fácil pra você arrumar! Eu quero saber o seguinte! Filma eu aqui! Filma eu aqui! O que é essa questão agora? Vamos ver! O iluminado tá fácil! Ó! Sentou! É! Pede sua licença, né? Dá licença! Porque, pô! Não tem privacidade! Tem que ter privacidade, cara! Mas o bom! O bom é que tu pode dar uma espiadinha! Ver como é que tá aí, ó! E volta! E pra tomar banho? Dá pra tomar banho em pé? Pô! Dá pra tomar banho em pé, galera! Dá pra se virar! Põe a duchona aqui, ó! Agora também, se não quiser, já senta aqui, ó! Toma uma duchona aqui! Lava o cabelo! Lava o cabelo! Dá uma certa franja e toca a vida! Não tem nem o que dizer! Vem pra cá! Vem pra cá agora! Senta ali! Ah! Você falou que é giratório esse banco? É giratório! É nada! Mostra aí se é mesmo! Vamos girar! Se esse banco é giratório! Mesmo se ele tá enrolando nós! Ele tá enrolando nós! Olha! Ele mexeu ali! Não tem espaço pra esse banco! Ele não puxou pra frente! Ele tá comendo bola ali, ó! Eu soprei e ele entendeu agora o que que ele... Eu soprei! Olha! Senta aí agora! Quero ver se esse banco é forte! Olha o tamanho do homem! Deixa eu dar uma limpada lá com a olho aqui! Só um metro e setenta e oito! É! Deixa eu dar uma limpada lá com a olho! A ca olho é o seguinte! É a minha GoPro! Se você não viu o vídeo da minha ca olho! Dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui! Eu dou uma dica super importante lá! Me fala uma coisa! Todo mundo quer saber, né? Agora chegou a hora! Quanto... Quanto que vocês estão pedindo nessa bonequinha aqui? Bonitona! Bom, lembrando! Ela é... 2017! Uma Renault Master H1 L1! KM! 243 mil KM! Toda revisada! Isso daí pra motora diesel não é nada! Não! Motora diesel não é nada! Isso aí começou a viver o motora diesel! Exatamente! Começou a viver! Agora que tá ficando boa! Agora que tá ficando boa! É isso aí mesmo! É isso aí! Eu quero saber o seguinte! Quanto que vocês estão pedindo? Quanto é que você tá pedindo? Careca! 190 mil nesse carro! Quanto você tá pedindo? 190 mil nesse carro! 190 mil! Outra coisa! Eu quero saber! Tem negócio? Tem negócio! Tem negócio! Então ó, chega aí com a... Mas não vem com uma vaca véia, magra, que não dá mais leite, que não dá nem pra fazer, usar as costelas dela... Mas se o boi for gordinho a gente pega! Mas se o boi for gordinho, eu sempre brinco com a galera, eu falo assim ó, eu falo pra galera assim ó, pra fazer um churrasco de chão, uma costela de chão, eu falo assim, pô se for fazer uma costela de chão, deixa que o chão eu arrumo! O chão é por minha conta! Mas é um preço especial cara, é um preço especial pro teu canal, que é um canal que a gente curte e gosta demais! Top! Então é isso daí, bacana pra caramba! Então vocês entram em contato, fala com o homem, explica tudo direitinho pra eles aí, eu já falei, o telefone nós vamos deixar aí embaixo no descritivo, pra ficar mais fácil, o telefone vai aparecer aí agora! Então vai aparecer o telefone, fala com a gente, a gente vai botar você em contato com ele! E aí, vocês fazendo negócio aí, só alegria, vem ver na estrada, quer falar mais alguma coisa? Não, aproveita que esse carro é show, eu posso dizer pra você que eu já viajei com a minha família com esse carro, e selo de aprovação do Careca! Tó, show! E falar nisso, caramba, eu tava esquecendo! Ah, como é que tu não vai me deixar o selo de aprovação? Ele acompanha mesmo o canal, olha aí, agora ele ganhou o selo de qualidade do na tela do Careca! É um oferecimento, Gráfica Tucanos! Ó, a Gráfica Tucanos, ela faz esses adesivos, já, vamos abrir já! Vamos abrir! Ela faz esses adesivos, eles fazem esses todos que dá pra você viver na estrada! A Gráfica Tucanos! É show! Ó lá! Vamos botar pelo lado de fora, cara! Vamos colar! Vamos colar! A Gráfica Tucanos! A Gráfica Tucanos! A Gráfica Tucanos! Pera aí, pera aí, pera aí! Ai, caramba! Olha aqui, ó! Pera aí, vamos colar, vamos colar! A Gráfica Tucanos faz aqueles todos personalizados! Agora vai, hein! Olha lá! Colamos o selo! Olha! Agora ela tá certificada! Selo de aprovação do... Deu na telha do Careca! Colocamos o selo, ele lembrou, bem bolado, ele danado, ele acompanha o canal! Claro que acompanha! Eu coloquei o chinelo invertido no canal, deixa eu colocar o chinelo certo aqui! Agora sim! Ó! Bacana! Show de bola! Fechou! Galera, entra em contato aí, só alegria! Eu quero te agradecer, agradecer você pela confiança no canal! A gente é que agradece! Quero agradecer toda a galera aí, quero agradecer toda a galera aí que tem acompanhado a gente! A galera que tem comprado também os motorhome pelo nosso canal, porque também tem demonstrado muita confiança no nosso canal! Quero agradecer especialmente a galera que compartilha os nossos conteúdos! Segura aqui pra mim, quero fazer um papo reto com essa galera, vou até dar uma arrumada na franja! O negócio é o seguinte, quero agradecer você que compartilha nossos conteúdos! Pra você, sem palavras! Eu sei que às vezes você não tá com a grana agora, às vezes não é o momento, às vezes você não tem o dinheiro, às vezes também tá trabalhando muito e não consegue, né? Não consegue usar o equipamento! Mas você, bacana pra caramba, compartilha os nossos conteúdos! Você ajuda eu, ajuda ele e ajuda a pessoa que quer comprar! Pô, numa tacada só você ajuda três! Pô, e ajudar é tão bom! Então pra você, o meu amor, o meu carinho todo especial! Show de bola! Bacana! Então é isso meu gato! Obrigado! Fica com Deus e até a próxima! Até a próxima! Caramba! Vocês viram! A Vanta Top, a Vanta Show não tem pra ninguém! Qualquer coisa, entre em contato aí! O telefone tá no descritivo! Pra ficar mais fácil, vou deixar o telefone, vai aparecer aí agora! Mais fácil que isso, só dois disso! Então pô, só por isso só! Já vale aquele joinha? Se inscreve no canal! Pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada! Ativa o sininho! Fica à vontade pra compartilhar! Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba! E se vocês comentaram, vocês sabem! Eu respondo todo mundo! Não deixe ninguém no vácuo! Então é isso galera! Beijo nos corações! Fique com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho